A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que influência tem o nome de uma pessoa sobre a vida dela? Será que uma coisa tem algo a ver com a outra? O irmão Brana disse que sim. Na mensagem A Voz de Deus, nestes últimos dias, parágrafo 50, ele afirma. Agora encontramos que eles estabelecem o compasso. E tem notado você? Nossos garotos têm vindo a ser Henrique e Elvis. Se você tem um filho chamado assim, mude-o rapidamente. Você diz, que diferença faz? Claro, seu nome caracteriza sua vida. Os estudiosos no assunto também dizem que sim. Tudo indica que os judeus também pensavam assim. Eram muito criteriosos na escolha do nome dos filhos. Gostavam de nomes que traduziam os atributos de Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 7, nós encontramos os nomes. Daniel, Misael, Azarias, Ananias. A verdade é que há nomes próprios que estão carregados de maldição. Já trazem prognóstico negativo. Conta-nos, um pastor. Certa feita, uma senhora de nossa igreja levou uma amiga para que eu orasse por ela. Logo de início, percebi no seu rosto muito desânimo e tristeza. Perguntei-lhe, então, qual era o problema. Pastor, sou como um galo doente, cego, machucado e sem dor. Não presto para nada. É problema na coluna, nas pernas. Estou com uma lista de exames para fazer. Os médicos me examinam e não acham nada. Por isso, fico para lá e para cá procurando toda pessoa e religião que me indicam em busca de solução. Impelido pelo espírito, perguntei-lhe, qual é o seu nome? Maria das dores, respondeu desanimada. Desde criança, tudo que falo, minha família diz, com você não tem jeito, das dores. Você é um estrago. Era o que ouvia dos pais quando menina, dos irmãos na adolescência e juventude. E agora, era o marido que a atormentava com maldições, associando-as ao seu nome. Minha primeira atitude foi, então, orar em nome de Jesus, repreendi todo o mal que lhe estivesse sobrevindo por causa do nome. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Primeiro, a carta de João, capítulo 3, versículo 8. Ela chorou, chorou muito, e foi embora. No domingo seguinte, lá estava ela na igreja. Após a pregação da palavra, foi a primeira a se levantar e entregar-se ao Senhor Jesus. A partir de então, criou uma rúbrica para não assinar mais o seu nome por extenso. E quando perguntavam-lhe o nome, apresentava-se como Maria de Jesus. Em situações que precisava citar o nome de registro, apenas entregava a carteira de identidade e se recusava a pronunciar o nome. Deixam bem, quando nasceu o filho de Raquel, o parto foi muito difícil. E quando ela estava morrendo devido ao parto, deu ao filho um nome associado ao seu sofrimento. Benone, filho de minha dor. Mas o pai trocou para Benjamim, filho da minha mão direita. Gênesis, capítulo 35, versículo 18. Já imaginou se ele ficasse com o nome que a mãe lhe dera? Toda vez que o chamassem, todos lembrariam que seu nascimento foi a causa da morte de sua mãe. Jacó significa enganador, trapaceio, mas o próprio Deus trocou-lhe o nome para Israel, campeão com Deus. Que nome positivo, vitorioso. A nação que estava nascendo não podia, não seria chamada filhos de Jacó, filhos do trapaceiro, mas os filhos de Israel, filhos do vencedor. Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Triste é a história de Nabal, cujo nome significa louco, um homem como cão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 10. Por isso, não convém dar aos nossos filhos nomes que têm conotação negativa, que expressam derrota, tristeza. Devemos procurar conhecer o significado dos nomes. Há uma ministração negativa a cada vez que um nome sombrio, ruim, é pronunciado. Certa vez, pregando, contei a história de uma moça de nome Mara, que significa amargurada. Ela tinha 17 anos, levava uma vida triste, isolava-se no quarto e ficava por lá, horas. Orei por ela, quebrando a maldição de seu nome. Hoje, ela é uma moça alegre e feliz. Terminando o culto, uma moça me procurou. Pastor, eu também me chamo Mara, e minha vida não é muito diferente disso. Ore por mim. Ao invés de agirmos como povo de Israel, deixemos-nos influenciar pela moda, pelas novelas. Queremos nomes elegantes de pessoas famosas. E, às vezes, levamos em conta apenas se o nome soa belo ou não. Isso pode trazer consequências futuras. Deus começou dando a Jacó um nome abençoado. O primeiro elo de uma cadeia de bênçãos que se estenderia por gerações e gerações. O próprio nome de Jesus foi escolhido previamente por Deus para explicar sua missão, salvar o seu povo dos seus pecados. Se você tem um nome de significado, três de ruim, acredite que a oração pode quebrar. A oração pode quebrar o significado desse nome. Acasos, Jesus mudou o nome de alguns apóstolos. E é muito bom saber que quando nascemos na família de Deus, recebemos um novo nome que se encontra registrado no céu. Ele mudou o nome. Em João, capítulo 1, versículo 42, ele disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome de Saulo para Paulo. Em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados. Se você tem um nome ruim, de significado ruim, a maldição que esse nome implaca está quebrada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.